Os equipamentos presentes nas melhores academias de ginástica do Brasil, agora você encontra aqui na Kikus, no piso superior da Seven Ball, uma linha completa de fitness, a melhor qualidade pelo melhor preço. A Kikus possui mais de 20 anos de experiência neste mercado, possui todas as certificações, as qualificações internacionais, inclusive, ISO 9000, ISO 14000, pode vir para cá para comprovar uma linha completa de esteiras, elípticos, estações de musculação, acessórios, são mais de 50 metros quadrados só em acessórios. Agora, para torrar realmente, este elíptico, fala para a gente aí, Jean. De 2,390 por 1.990. 1.990 à vista, esse valor você consegue fazer em 10 vezes? Não, não, consigo fazer 3 vezes. 3 vezes é muito pouco, rapaz. Meio tema, então, em 6 vezes? 6 vezes, cheque, cartão, boleto. Aproveite as facilidades, venha conhecer de perto. O verão está chegando, você quer ficar com o corpo em forma? A hora é agora, não deixe para depois. Venha conhecer a Kikus, aqui no piso superior da Seven Ball, que fica na Emiliano Perneta. Na 889. Esquina com a desembagadora moto, telefone, anota aí ao 3323-8908, pode vir que você vai gostar. Kikus, qualidade pelo menor preço, aqui no piso superior da Seven Ball.